Eu devia estar chorando Quem me vê assim sorrente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor Eu devia estar chorando Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando Ai, 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 lá, 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 lá Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor Ai, 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 lá, 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 lá Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor Música